Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público do Cefete Rio de Janeiro. Nessa aula eu vou falar sobre edição de textos, planilhas e apresentações, ambiente Microsoft Office e LibreOffice. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática para concurso com foco na Banca Selecom e também provas anteriores da Banca Selecom de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui toda semana, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um canal também do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 21 de fevereiro e vai até o dia 14 de abril. A prova objetiva será no dia 12 de maio de 2024. Nessa aula eu vou falar do tópico 5, edição de texto, planilhas e apresentações, ambiente office e o LibreOffice. Só que eu não vou falar de tudo nessa aula, eu vou falar somente de edição de texto do pacote Office, que é o Word, e abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar aulas minhas de planilha e de apresentação do Office e do LibreOffice, que é o Excel, PowerPoint e o LibreOffice é o Calc e o Impress. Mas a aula que você assistir do PowerPoint serve para o Impress também, tá bom? Esse tópico 4 aqui, eu não tenho aulas da Selecon ainda, material da Selecon, mas eu tenho um material, na verdade uma aula da banca FGV, onde eu falo sobre transferência de informação e arquivos, que na verdade é transferência de arquivos. E eu vou deixar abaixo também, na descrição do vídeo para você assistir, onde eu falo sobre download, upload, né? Que é uma transferência de arquivos, né? Quando você baixa um arquivo na internet, você está fazendo download. Quando você envia um arquivo para a internet, você está fazendo upload. E isso é muito cobrado em prova de concurso. Então eu vou deixar uma aula minha da FGV, que serve para a Selecon, que é esse mesmo tema, tá? E aulas minhas de Word, Excel, PowerPoint e LibreOffice, abaixo na descrição do vídeo. Não deixe de assistir para você aprender mais sobre esses assuntos. Esse é meu curso de informática, com foco na Banca Selecon, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. E também, como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da Banca Selecon de concursos que já ocorreram. Através dessas provas, você pode estudar português, raciocínio lógico, informática e a específica do cargo, caso tenha provas do seu cargo. Para adquirir o material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Muito bem, vamos falar aí sobre o pacote Office. O pacote Office é um pacote de programas que tem três programas principais, que é o Microsoft Word, Microsoft Excel e o Microsoft PowerPoint. O Microsoft Word é um processador de texto. Quando você salva um documento do Word no computador, tem duas extensões padrão, que é .doc e .docx. A extensão, que é essa sigla que você está vendo, é para identificar o tipo de arquivo. Então, se você tiver um arquivo no computador, .doc ou .docx, ele é do Word. O Excel, ele é um programa de planilhas eletrônicas e os arquivos dele padrão são .xls e .xlsx. E o PowerPoint é um programa de apresentação de slide, que os arquivos padrão dele são .ppt e .pptx. Isso tudo aqui cai em prova. Quais são os programas do Office? Qual é a função desses programas? E qual é a extensão padrão de arquivos desses programas? É importante você guardar essas informações. Quando você abre um computador com o Word na versão 2019, que é a versão que eu vou trabalhar aqui com você, na parte superior da tela vai aparecer as guias, que são essas palavras aqui que você está vendo. A primeira guia é a guia arquivo, depois tem a guia página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Quando eu clico aqui na guia arquivo, vai aparecer essa tela que você vai ver agora. Nessa tela, eu tenho ferramentas aqui, do lado esquerdo, para utilizar no Word. Quais são as ferramentas? Informações, novo, abrir, salvar, salvar como, histórico, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta, comentários e opções. Por exemplo, digitei um texto no Word. Eu quero salvar esse texto no meu computador. Como que eu faço? Eu vou clicar na guia arquivo. Vai aparecer essa tela que você está vendo. Eu posso clicar aqui em salvar, ou salvar como. Aí eu vou salvar meu texto no meu computador, em algum local do meu computador. Se eu quiser imprimir, eu vou clicar aqui embaixo. Imprimir. A próxima guia é a guia página inicial. A partir da guia página inicial, a imagem vai aparecer de forma retangular, como você está vendo aqui. Aí aqui, página inicial, cliquei aqui nela. Abaixo vai aparecer os grupos de ícones, que são essas figuras que você está vendo aí. O primeiro grupo, área de transferência, fonte, parágrafo, estilos e editando. Cada grupo aqui de ícones vai ter ferramentas para você usar no computador. A próxima guia é a guia inserir, depois guia design, guia layout, guia referências, guia correspondências, guia revisão, guia exibir, guia ajuda. Vamos resolver questões falando sobre o Word e sobre os ícones do Word. Essa primeira questão é da Selecon de 2023. Na versão atual do Microsoft Excel, em português, para aplicar a aparência de uma seleção específica em outro conteúdo do documento, pode-se usar o comando representado pelo ícone. Essa questão está falando do Excel, mas ela serve para o Word também, porque tem ícones. Essas figuras aqui são os ícones, são as ferramentas que tem no Word, no Excel e no PowerPoint. Aí o que acontece? A Selecon cobra muito ícones do Word e algumas questões caem em Excel, mas serve para estudar para o Word também. Na versão atual do Microsoft Excel, em português, para aplicar a aparência de uma seleção específica em outro conteúdo do documento. Isso aqui está falando de copiar a formatação de um texto. Qual é a ferramenta que copia a formatação de um texto no Excel, no Word ou no PowerPoint? Resposta correta, letra A. Pincel de formatação. O pincel de formatação, eu vou falar dele na playlist de aulas minhas do Word, que eu vou deixar abaixo. Eu vou deixar duas playlists, uma do Word Utilização e uma do Word U-Writer, que é o U-Writer do programa do LibreOffice. Você pode assistir essas duas playlists, que todas elas têm conteúdo para você estar estudando aí para a sua prova. Então o pincel de formatação, ele copia a formatação de um texto, de uma parte do texto, e cola em outra parte. Os outros ícones aqui são limpar, substituir, mesclar e centralizar. No Microsoft Word em português, em sua versão atual, um comando bastante útil é o limpar toda a formatação, cuja função é remover toda a formatação da seleção, deixando apenas o texto normal, não formatado. O ícone que apresenta este comando é qual? Qual é o ícone de limpar toda a formatação? Letra D. Aqui na letra A nós temos o pincel de formatação, que ele não limpa a formatação, ele copia a formatação. Nós temos a letra B, que é o sombreamento, e a letra C, que é o mostrar tudo. E na letra D, temos o limpar a formatação, que é um A maiúsculo com uma borrachinha do lado. Você observa aqui na primeira questão, que nós temos essa borrachinha sozinha. O nome é limpar, e ela é do Excel. Esse ícone aqui é exclusivo do Excel, e esse mesclar e centralizar também é do Excel. Agora, a letra A e a letra C, que é o substituir o pincel de formatação, ele tem no Excel, no Word e no PowerPoint. Só que esses dois aqui são do Excel. Aí, o que eles fizeram? Pegaram essa borrachinha aqui, colocaram um A maiúsculo, o desenvolvedor lá do programa, né? E deu o nome de limpar a formatação. Então, você tem que conhecer os ícones do Word, do Excel, do PowerPoint, para você resolver as questões. Tá? Resposta correta, letra D. No Microsoft Word, colocar o texto justificado proporciona bordas limpas e nítidas ao documento, criando uma aparência mais elegante. O comando justificar, ou seja, distribuir o texto uniformemente pelas margens, é representado pelo ícone. Qual é o ícone ali, abaixo, né? Que nós deixamos o texto justificado. Resposta correta, letra D. Ó, na letra A nós temos diminuir recuo, na letra B, aumentar recuo, na letra C, centralizar, e na letra D, justificar. Ó, o diminuir recuo é uma setinha para a esquerda, com várias linhas na frente dela. Aumentar recuo é uma setinha para a direita, com várias linhas na frente. Centralizar, as linhas vão indo para o centro aqui, ó. Tá vendo? Tem uma maior, uma menor, uma maior, uma menor, tá indo para o centro. E o justificar, as linhas ficam retas, tanto na margem esquerda, como na margem direita. Resposta correta, letra D. Lembrando que, caso você adquira o meu curso da Selecom, vai ter aulas lá, de Word, com questões semelhantes a essas, tá? Para você estar estudando. No Word 2013 brasileiro, um ícone tem, por finalidade, aplicar o alinhamento centralizado a um texto selecionado. Enquanto o outro, aumenta o recuo, movendo o parágrafo para mais longe da margem. Esses ícones são, respectivamente, quais? Ó, no Word 2013 brasileiro, um ícone tem, por finalidade, aplicar o quê? Alinhamento centralizado. Então, qual item aqui tem alinhamento centralizado? Na letra C e na letra D. A letra A e a letra B, esses dois ícones iniciais aqui, é o justificado. Então, tá errado aqui, tá errado aqui também. Aí, lá em cima, ó. Alinhamento centralizado a um texto selecionado. selecionado. Enquanto o outro, aumenta o recuo. Qual é o ícone de aumentar recuo? É a setinha para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Letra D, resposta correta, ó. Aqui é aumentar recuo. E aqui é diminuir recuo. Eu não me aprofundo aqui no... Na função dos ícones, porque não tem necessidade. Você tem que guardar a imagem do ícone e o nome. Que é isso que a banca tá cobrando. Então, você não precisa se aprofundar nos temas da informática, porque você vai perder tempo. Então, tem que ser bem objetivo nos estudos da informática, porque na hora da prova, o tempo que você tiver disponível é muito importante para resolver questões mais difíceis. Beleza? E esses ícones aí estão no grupo parágrafo, lá na guia página inicial. Eu faço a divulgação aqui no meu canal, do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50, você vai ganhar um desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos, gratuitamente. É só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, após seguir os procedimentos aí que estão na tela. Caso você ainda não esteja participando da minha comunidade, resolvendo mais questões de informática, participe. Para acessar a comunidade, você vai clicar no aplicativo do YouTube, no seu smartphone. Vai digitar meu nome lá, Romilton, na pesquisa. Vai aparecer Romilton Júnior Informática. Você vai clicar no meu nome do lado da foto, minha. E você vai vir aqui nas guias e vai arrastar para o lado. Guia início, vídeo, shorts. Lá para o lado vai ter comunidade. Clique em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões aí para você estar resolvendo. E muitas questões do Word também para resolver com ícones, para você estar praticando. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.